Então vamos lá rapaziada, sem muito blá blá blá, a skin do sorteio do vídeo de hoje virar da caixa Team Spirit. Sem muita relação, vamos ver o que a gente consegue aí pra vocês. Opa, 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 da hora, legal. Então rapaziada, caso esse vídeo ultrapasse, 15 mil likes em 24 horas. Tem sorteio dessa linda SSG Dragonfire, na minha opinião, a skin de SSG mais bonita do jogo. Para participar do sorteio, like no vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, e comentar alguma ideia de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal relacionado a skins, beleza? Aqui em 24 horas, caso o vídeo esteja com mais de 15 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório e um comentário fixado. Caso ele tenha cumprido todos os requisitos, vai ganhar essa linda Dragonfire. Boa sorte! Se você deseja comprar skins de SSG por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de SSG do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link está na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, rapaziada. Mais um vídeo sobre o mundo das skins. E eu estarei falando com vocês sobre skins de luvas. Sim, eu acho que alguns de vocês lembram daquele vídeo que eu postei há dois meses atrás. Falando sobre as skins de luvas Factory New. Que são extremamente caras. Mais de 8 mil dólares algumas. Lá eu expliquei que as skins de luvas Factory New são muito caras. Porque dropam pouquíssimas Factory New. Por serem tão raras que a maioria das luvas Factory New são extremamente caras. Entraram um pouco mais a fundo nesse assunto. Mas eu já postei um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você quiser, eu vou deixar um card para vocês assistirem esse vídeo depois que vocês assistirem esse daqui. Beleza? Enfim, rapaziada. Todos já sabemos que skins de luva Factory New são extremamente caras. Obviamente que uma skin de luva ou outra acaba sendo não tão cara. Tipo, menos de 3 mil dólares. Às vezes até menos de 2 mil dólares. Porém, normalmente são aquelas luvas não tão valorizadas. Aquelas luvas que a galera não acha tão bonita. Tão atraente. Essas luvas bonitas, chamativas, com cores fortes. Como a Vice, como a Pandora. Ou então, para quem curte vermelho. Tem aquela Crimson Kimono. Essas luvas, mano. Factory New. Até logo, cara. 5 mil dólares pelo menos. Acontece que já temos poucas luvas Factory New no mundo. E essas luvas? Alguma delas tem um float bom? Tem um float de 0.02. Pelo menos ali, um 0.03. Porque skin Factory New Cara. Temos diversas. Não só para luvas. Temos mais facas Factory New Caras do que luvas Factory New Caras. A gente tem, por exemplo. Sei lá, vai. Talon Knife Safira. É uma skin aí, mano. De 4 mil e 200 dólares. Porém, diferente das luvas. As facas, pelo menos a maioria das facas. Nós conseguimos algumas com floats ótimos. Então, é capaz. É possível ter uma skin, né? Uma faca Safira com float 0.0001. Por exemplo. Às vezes até um float melhor que isso. Para quem está perdido aí. Para quem está voando. Float é o número que define o desgaste da Steam. Quanto menor for esse número. Menor também é o desgaste da skin. Quanto maior for esse número. Mais desgaste a skin tem. E é a partir desse número que a gente vai definindo a qualidade da skin, né? Já que o foco desse vídeo são as skins Factory New. O float da Factory New começa em 0.0699999999. E aí é uma dízima periódica. 0.07 já é Minimalware. Só para deixar claro. Enfim, rapaziada. Sabemos que o float das Factory New começam em 0.069. Aí o 9 de... Mano, 9 até o fim. E aí ele vai diminuindo, né? E quanto mais ele vai diminuindo, mais cara fica a skin. Menos desgaste ela tem. Acontece que nas luvas. É, assim, é impossível você achar, por exemplo, uma luva 0.05. É, mano, é quase impossível. Já é muito difícil dropar a Luva Factory New. Já é muito difícil encontrar a Luva Factory New. As poucas que existem no mundo. Mano, assim, eu não vou dizer todas. Mas 90%, melhor vai, 98% é 0.0699999999. Alguma coisa. Nunca vai descer para 0.05. Então tem aí um fato curioso para vocês. Hoje, rapaziada, eu peguei quatro skins de luvas, né? Quatro skins que, na minha opinião, são as mais bonitas, as mais atraentes. Para mostrar qual modelo Factory New tem o melhor float do mundo. Acontece que, nessa pesquisa, eu descobri que uma dessas luvas que tem o melhor float do mundo, ela simplesmente está no inventário de um cara que tomou... VAC. O cara tomou VAC. Ele tomou BAN da Valve. Para quem não sabe quando você toma BAN da Valve, você, além de não poder mais jogar CSGO, você também não pode trocar skins. Você automaticamente toma um trade ban. Ou seja, você, assim, você perde a possibilidade de vender qualquer item que você tenha. Porque para vender, você tem que ir trocar com outra pessoa. Acho que vocês entenderam. Então, esse maluco perdeu, nessa brincadeira, pelo menos, pelo menos, uns 20 mil dólares. Pelo menos 20 mil dólares. 20 mil dólares em reais. Então, uns 80 mil reais. Eu vou mostrar porquê. Vamos lá, rapaziada. Sport Gloves Vice. Aquela luva rosinha. Já disse, existem apenas oito Factory New no mundo inteiro. Há com o melhor float. Está no inventário desse colecionador chinês. Ele é um dos maiores colecionadores do mundo. Ele tem diversas skins do seu inventário com os adesivos mais caros do mundo, né? Aqueles famosos adesivos de Katowice 2014. E ele tem uma luva esportiva vício, em inglês Vice, Factory New, com o melhor float do mundo. Float 0.0604. E aí, é um monte de número aleatório que não importa. Esse float, rapaziada, para qualquer skin de faca, para uma Dragon Ball, por exemplo, é péssimo. Mas, para a luva está bom. Está muito bom. E esse mesmo mano da China, ele também tem a Glove Pandora, né? A luva esportiva, as caixas de Pandora, aquela toda roxa. Factory New com o melhor float do mundo. Essa tem o float 0.06021. E aí, é um monte de número aleatório. Então, assim, ele tem a luva rosa e a luva roxa. Factory New com os melhores floats do mundo. Só nessa brincadeira aí, a gente pode colocar pelo menos 15 mil dólares. Agora, para quem gosta de skin vermelho, hein? O Ness, que é um colecionador chinês extremamente famoso, que eu já citei em diversos vídeos aqui do canal. Ele tem a Specialist Cloth, Crimson Kimono, Factory New, com o melhor float do mundo, cara. Float 0.06147. E aí, um monte de número aleatório. Essa luva, existem apenas 12 Factory New em todo mundo. Bem rara. Custa aí, em torno de 4.500 dólares. Vamos para o que todos vocês querem saber. O maluco que tomou vaque, cara. Ele não tomou vaque agora, não, tá? Ele tomou vaque já faz 183 dias. Esse maluco, ele tem, simplesmente, no inventário dele, a segunda, Sport Clothes Vice, Factory New, com o melhor float do mundo. Ele também tem no seu inventário a oitava, Specialist Cloth, Crimson Kimono, Factory New, com o melhor float do mundo. Então, assim, nessa brincadeira, ele já perdeu uns 11 mil dólares. E ele também tem a Glove Omega Factory New, com o melhor float do mundo. Uma luva que, em Factory New, existem apenas 8 no mundo inteiro. Então, assim, ele é burro demais. Como que o cara usa hack? Eu sei lá o que ele fez para tomar vaque. Como que o cara toma vaque numa conta com tudo isso de skin rara? Para quem não sabe, a Omega é aquela luva do kit dourado, do kit gold. Que é um kit que eu montei há, mais ou menos, um mês, né, da M9 Lore, com a Glove Omega, obviamente, que eu peguei uma Minimal Air. Que já é cara, né, 800 dólares. Mas essa Factory New custa 3 mil dólares, né, mais 3 vezes mais do que Minimal Air. E o cara tomou ban com ela, cara. Pelo amor de Deus, que cara retardado. O inventário dele é privado. Então, a gente não consegue aqui, né, ver quais outras skins ele perdeu. Mas, pelo CSGO Exchange, a gente já consegue ver que, pelo menos, essas três foram embora. 14 mil e 500 dólares. Obviamente que ele tinha no inventário dele diversas outras skins. Pelo menos aí, o inventário dele eu chuto, mano. Eu arrisco dizer que custava uns 20 mil dólares, mano. E ele perdeu tudo. Tá louco, velho. Tá louco, mano. Rapaziada, se você quer ter uma skin de CSGO, eu aconselho demais o CSGO Net, mano. O CSGO Net é o mais CSGO Net. É o mais CSGO.GG. É tudo mesmo site. Mas pode entrar aí pelo link da descrição, que é o mais confiável. Aqui você tem diversas caixas que valem muito mais a pena do que as caixas da Valve, por exemplo. Você pode depositar no site por boleto, cartão de crédito ou, então, até as suas skins de CSGO. Para depositar é muito simples. Você vai entrar no site pelo link da descrição, vai logar com a sua Steam, clicar aqui no seu saldo, depositar o cupom DOG4 ou DOG5, cupom que vai dar 25% de bônus para você. Ou seja, se você depositar 100 dólares, você vai ganhar 125 dólares. Então, só de utilizar um desses dois cupons, você já começa lucrando. Depois que digitar o cupom, é só clicar em recarga de saldo, selecionar o método de depósito para quem quer depositar por skin. Tem que clicar nessa opção aqui de skin pay, confirma. E aí, é só selecionar aquelas skins que você quer depositar. Clica nessa opção aqui de ADD Fundos para o CSGO Net. E aceitar a proposta do bot na Steam. E aí, manos, é só correr para o abraço, cara. Lembrando que todo mundo que deposita no site, utilizando o cupom DOG4 ou DOG5, pode participar do sorteio mensal, né? O sorteio desse mês é de uma Flip Doppler. Então, para participar do sorteio, é só depositar o cupom DOG4 ou DOG5. Depois que você confirmar o depósito, você volta no site, digita novamente o cupom que você utilizou. A mensagem que irá aparecer não será mais valor do bônus 25%. Porém, porém, a mensagem, esse código promocional já foi utilizado. E você tira uma print da tela e preenche o formulário que está aí na descrição, beleza? Utilize o meu cupom e não tenha preguiça de participar. Vai que você finaliza o mês com uma Flipzinha Doppler de mais de 500 reais. Enfim, rapaziada, lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 eu posto vídeos todos os dias, às 19h. Então, se você curte CSGO, mano, tudo, tudo, tudo CSGO. Gameplay, curiosidades, mundo das skins. Inscreva-se, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 19h, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho